Certo. Vamos ver se a gente tem alguma coisa de história para fazer a correção. Boa tarde. Boa tarde. Desculpa que eu tive o cochilo. Aí, desculpa, boa tarde. Guilherme, tu está também no quarto ano, eu vou tirar tudo quarto, vice. Tá bom. O professor, a prova de matemática estava fácil. Estava? Eu achei difícil. Estava mais um pouquinho, bem um pouquinho, bem um pouquinho. Eu achei a prova de matemática difícil. A Isadora chamou, não foi Isadora? A de arte estava mais difícil. Qual estava difícil? A de arte, que ela não viu lá no caderno, não. A de arte também. Ah, sim. Mas matemática eu achei difícil, diminuendo, subtraindo, o resto é diferença. Eu também, um pouquinho difícil matemática. A minha mãe tinha que ter mais difícil. Não, eu estou dizendo, não achei difícil, não. Eu estou dizendo que... Minuendo, subtraindo. Fazia tanto tempo que eu tinha escutado esse negócio, diminuendo, subtraindo, o resto é diferença, parcela, ação mototal. Aí eu fiquei em dúvida, depois, no final da aula, eu quero tirar uma dúvida contigo. Porque eu acho que é um negócio de cumulativa, associativa. É, a sociedade comutativa, associativa, elemento neutro, né? É, eu fiquei na dúvida aquilo ali. É, comutativa é só trocar as parcelas, né? Se for da adição, trocar as parcelas. Aí, por exemplo, você bota 5 mais 4. Aí, ou então, 4 mais 5. Entendi. Se pedir só para você fazer... Se pedir só para você fazer a... É, a comutativa. Se pedir para você calcular a comutativa, você troca as parcelas e calcula. Entendeu? É, depois tu me explica isso direitinho. Certo. Viu? Boa tarde, Cagliano. Vai ter também... Vai ter também multiplicação, viu? Se... E é? É. Menino do céu, sou Jesus. Multiplicação, expressão numérica do quinto ano. É cada uma, meu amigo. Agora, Marconi, eu quero saber como é que eu vou fazer essas provas. Eu já estava pensando. Porque... Você faz, você se manuscrita, aí eu pego... Ou você passa corretivo, aí tira a foto, eu não sei como é que você vai fazer. Ou tira uma xera, que você passa corretivo. Então, eu digo assim, por exemplo, se eu fizer um cálculo de expressão numérica e botar assim, qual dessa expressão numérica que está correta? Se eu fizer um cálculo. Então, não usar só as definições, por exemplo. Sim. A expressão numérica, não está entendendo como é? Sim, pode fazer, sim. Aí eu posso fazer uma expressão numérica, né? Pode. Aí você... Aí eu tiro... Aí eu tiro... Aí eu tiro... Eu tiro... Eu pego a imagem, corto e boto na prova, na questão. Ah, tá certo. Porque eu estava dizendo assim... Nesses assuntos anteriores, é bom para fazer. Só que agora vem expressão numérica, vem multiplicação. Eu posso mudar assim... Deixa eu ver... Eu já estava olhando também já, né? Eu tenho que ir, olha, me preparando já. É, porque aqui já tem prova. Esse bimestre é pouco, viu? Ah, já estou... Esse bimestre é pouco, é isso que eu estava olhando. É pouco, se a gente não botar o assunto para frente, não vai, né? Aí tem umas coisas aqui que é boa, é ótima, mas tem outras que tem cálculo. Posso botar um problema, né, Marconildo, e dizer... Pode botar um problema e dar só... E dizer as alternativas, qual é a verdadeira, não é isso? É... O que eu estava achando mais ruim era a expressão numérica. Porque Marconildo tem cada uma. Eu fiz aqui um achei com os meninos. Aí... É um assunto bom, mas é dois, mas a gente tem que, né? É. Aí eu fiz, mas graças a Deus foram bem, viu? Se eu perguntando, o que é que a gente vai eliminar primeiro? Isso, isso, e foram bem. Tá certo, então boa aula aí, Tia Gil, 440 e o Batocino. Tá certo, tá. Tá, Ilhani? Hoje vai mais tarde, é? Hoje vai a 440, é? De Marconildo. Ah, 3... Então, vamos ver. Tem alguma correção de história para a gente fazer? Na página 339, será que a gente tem correção? Eu vou ver. 339, tem correção? Não, né? Então, adiante. Um minuto, eu vou procurar. 329? Sim, foi uma atividade para casa ou foi de classe, é? Foi de classe, tá? Foi de classe, tá? Foi, já tá tudo ok. Então, vamos para a página 340. 340. História, viu? Habitânia, geralidade e governo geral. Isso. É história. Foi a página. Página 340. É, 340 Diga Oi? Matemática é? Não, história Ah Fágio 340 As capitanias hereditárias e os governos gerais Como hoje tem internet na sala Pode cada um ler Olha, cadê? Página 340 Colonizar o território das novas terras Até Dona Tati, pode ser Samuel Dona Tati, até Coroa, pode ser Pode ser Oi? Não, não É não É 340 340 340 Eu vou dar o esforço para parar, 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 até abandonar o esforço de sereio E de antes até parar, 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 parar Aí mesmo, Isadora Pode ser analisar ou usar o esforço de sereio Já, Isadora Já Olha, olha, olha Então, pronto, né? Página 240 O assunto, onde fica? Você viu? É Peraí, deixa eu dar o esforço de sereio Aqui, ó Entendeu aí? Então, olha só Capitã de Isadora É o assunto Guilherme, tava fazendo a divisão da leitura? Fala, Guilherme, foi? Tava Sim, então vá, comece a ler Tu vai ler até onde? Deixa eu ver, quantas pessoas tem? Até tem 8 pessoas Tem 8, né? É Mas de nada não, a gente pode voltar Caso, caso passe a leitura 3 pessoas Caso passe a leitura, a gente volta Tu vai ler até? Eu vou ler até Donatários Donatários? Vai ler os Donatários, para lá, para lá, até Coroa Não, presta atenção, peraí Eu vou, a gente pode voltar a leitura só assim A gente ainda entende melhor Então, para não ficar tão alinhavado Então, você vai ler até Cumprir Samuel vai ler até Coroa Depois de Samuel Depois de Samuel Aí eu vou pegar Isadora De apesar até Abandonadas Isadora De apesar até Abandonadas Aí depois eu pego Annalice De diante Até canal Pronto, comece Aí depois eu faço a divisão de novo Oi? A página é 340 Achou? Já a página? Eu já estou aqui na página 340 Aí depois a gente volta a leitura de novo Entendeu? Para não ficar ninguém sem ler Viu? Entendi Vai Guilherme, pode começar Tá bom As capitanias hereditárias E os governos gerais Capitanias hereditárias Colonizar o território das novas terras Não é essa dessa assim A coroa portuguesa Tinha poucas regras Os financeiros Para continuar A ocupação A ocupação Por isso Em 1534 Em 1534 Dom João Dom João III Terceiro Isso E Portugal Decidiu dividir as terras Em 15 lotes Que iam do litoral Até o limite criado Para ele tratar de torresivos Esses lotes foram chamados Capitanias hereditárias Porque passavam De pai para filho E foram doados Aos homens Que se dispostaram A investir recursos Na colônia Chamados donatários Continue Você vai ler até cumprir Ah, tá bom Os donatários Recebiam a pose da terra Mas não eram os donos Das capitanias Eles podiam explorar Explorar Explorá-las E passar A seus filhos Porém Não podiam vendê-las Tinha direitos Mas também Deveres a cumprir É, Samuel, né? Samuel É Os donatários Podiam Cobrar Imposto Das pessoas Que viviam Em sua Capitania Doar terras Denominadas Sesmárias Sesmarias Sesmarias E colonos Que as Cultivassem Escravizar Os indígenas E exercer A justiça Estabelecida Pelo rei Contudo Tinham De colonizar E defender As terras Estimulando Seu Seu Progresso Progresso Com recursos Próprios Também Não podiam Comercializar Com outros Países E tinham De Quem vai ler Agora Quem vai ler Agora Isadora Professora Já é na Outra Já é na Outra Página É Na Outra Página Apesar Aí você vai ler Até Abandonada Achou não? Até É É É isso Mesmo É Apesar 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 Dos Esposos Do Rei De Portugal Muitas Capitanias Fracassaram 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 As A A Dificuldades Dos Do Matar E Isso Em a mitra dos freguentes, ataques dos índios. E da falta de queiro é de comunicar entre uma capitania e outras as minhas. Opa! Olha aí, vou puxar aqui. Outra arte, água do Natário. O Natário em que já era a turma por posse das terras, deixando as abadonadas. Isso. Aí agora é, Annalise, é a que eu falei? Annalise, vai. Diante de tantas dificuldades, apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco obteram algum sucesso. É, o que eu esqueço. A roda de cana de açúcar e a criação de gado foram fatores responsáveis pelo desenvolvimento observado em São Vicente. Pernambuco também, que esperou graças à cana de açúcar, pois a região favorecia o plantio por causa do seu... Por causa do seu clima quente e úmido e do solo mais massa-feira. A terra mais escura e muito vento, perfeita para o tipo de cana. Isso. Aí eu vou recomeçar com a Ana Cecília. Ana Cecília. Tô aqui, Tia. Certo. Aí você recomeça a leitura. Desde o comecinho? É, colonizar. É porque a leitura é pequena. Aí hoje tem mais gente. Para não ficar lendo só um pedacinho, um pedacinho aí, eu vou ter... Tô dividindo. Você vai começar. De capitã... É, vai colonizar. Aí você vai ler o título e dizer, começar a leitura. É, colonizar o território? Isso. Vai ser até cumprir, onde o Guilherme leu também. Colonizar o território das novas cidades. Não era tarefa simples. A coroa.de tinha poucos recursos financeiros para continuar a ocupação por nós. Que iam do litoral até o limite, criado pelo tratado de fordêndio. Estes lotos foram chamados de capitanias hereditárias. Porque passavam de pais para filhos e foram doados aos homens que se dispuseram a investir recursos na colônia. Chamados de Dona Tars. Dona Tars. Dona Tars. Dona Tars. Dona Tars. Dona Tars recebia a posse da terra, mas não era dono das capitais. Dona Tars. Dona Tars. Dona Tars. Dona Tars. Dona Tars. Tars. Dona Tars. D突. Muitos tinham de colonizar e defender as terras, estimulando seu progresso com recursos próprios. Também não podiam comerciar com os outros países e tinham que pagar impostos. A Coreia Portuguesa, por exemplo, se fosse descobertos metais. Descobertos metais e pedras testemunhas, 20% sem serão da coroa. É, é, gente, ela leu tudo, mas aí porque foi um atrapalho meu aqui, mas sem nada não, viu? Então, quem vai ler agora, São Melo já leu, já adoro, Ana Cecília. Já a Desson quer ler? Já a Desson. Quer ler? Não. Vou mandar a Samuel ler. Guilherme já leu. Ana Laura, será que a Ana Laura quer ler? Samuel, eu não lê? Em que página? Nessa outra, 341. De que parte? Apesar dos esforços, o começo, porque a Ana Cecília leu a outra todinha. Apesar dos esforços do rei de Portugal, muitas capitanias fracassaram em razão da dificuldade dos donatários em administrá-las, dos frequentes ataques dos indígenas e da falta de dinheiro e de comunicação entre a capitania e outra. Assim, alguns donatários nem chegaram a tomar posse das terras, deixando-as abandonadas. Diante de tantas dificuldades, apenas as capitanias de São Vicente e Pernambuco obtiveram algum sucesso. A lavoura de cana de açúcar e a criação de gado foram os fatores responsáveis pelo desenvolvimento observado em São Vicente. Pernambuco também prosperou graças a cana de açúcar, pois a região favorecia o plantio por causa de seu clima quente e úmido e do solo de maçapé. Terra escura e muito fértil, perfeita para o cultivo da cana. Isso. Então a gente está vendo, capitanias hereditárias, governos gerais. Então essas capitanias hereditárias, ele diz que colonizar o território das terras novas. Quais foram as terras novas que... Oi? Se eu sair do lado da aula é porque eu estou aqui na casa da minha avó, a internet não é muito boa. Certo. Então se por acaso acontecer, essa atividade é para casa, viu? A da história. Tá. E geografia é classe, viu? A geografia vai ser classe. Tá. Então a gente está vendo as capitanias... Aí ele diz, viu? Aí ia ser para casa, se for. Aí colonizar território, terras novas. Quem eram as terras novas que a gente viu falar na outra aula? Quais foram as terras novas que estavam para ser descobertas, o início da colonização? Que terras eram essas? Para ser descoberta. Então, eram as nossas terras, né? Então aí veio a coroa portuguesa, eles tinham poucos recursos financeiros, né? Aí foi em 1564 que Dom João III, o rei de Portugal, decidiu dividir as terras em 15 lotes. E esses lotes eram chamados de quê? Capitanias hereditárias, não é isso? Então essas capitanias hereditárias eram passadas, doadas, passadas de pai para filhos, e elas foram doadas para que cada um, eles doavam aos donatários, esse era um povo rico, né? Os donos eram pessoas de posses, para fazer ainda mais, né? Para progredir mais ainda. Só que alguns donatários, como a gente viu, muitos desistiram, né? Aí falaram, donatários recebiam posses de terra, mas não eram os donos das capitanias. Eles tinham que progredir nessas capitanias. Então, aí, eles podiam cobrar impostos, eles queriam, podiam cobrar impostos das pessoas que viviam em suas capitanias, doar terras denominadas Cés Marias. Então, como ele fala doar terra denominadas Cés Marias, eram lotes de terras, que tinham que ter um beneficiário. E o objetivo deles era cultivar a terra, né? Progredir. Aí, então, os colonos Cés Marias cultivavam e escravizavam os indígenas. Exercer a justiça estabelecendo pelo rei. Então, olha só, essas capitanias só foram, só prosperaram duas, né? Que foi a de São Vicente e a de Pernambuco. E por que elas prosperaram? Como eu disse mesmo aqui, solo quente. Ah, não sei não. Me atrapalhou. Mas que prosperaram, por quê? Graças ao solo, né? O solo fértil, né? O clima bom, né? E esse solo fértil era propriamente para cultivar a cana-de-açúcar. Aqui, na página 340, você vê aqui nesse mapa verdinho, você está vendo as capitanias aí, vocês estão vendo o nome? Maranhão, né? Então, tem o nome das capitanias todinha aí, as capitanias, as que foram os lotes de terra, as que ganharam os lotes de terra, né? Maranhão, aí tem Ceará, Rio Grande, né? Então, todas essas são os lotes de terra. Maranhão, e as pessoas que foram doadas, aí ele diz, apesar do esforço do rei de Portugal, as capitanias fracassaram, e a gente já viu, né? As que desenvolveram foi somente Pernambuco devido o solo. Então, olha só, então, esse aqui é falando sobre os lotes de terra que foram doados e qual for, e por que foram doados para arrendarem mais terras, é o assunto que a gente está vendo hoje, né? Capitania hereditária, doada do pai para filho, né? O que vem doação, doada. As capitanias que prosperaram, São Vicente e Pernambuco. Por que prosperaram? O solo bom, né? Isso nós estamos vendo. Quem foi que dividiu esse lote de terra? Foi o rei D. João III. Em que ano? 1534, né? Tudo isso são coisas boas. Quantos lotes de terra foram divididos? 15 lotes de terra, né? Também, aí a gente, entre aspas, tem dizendo denominada Cés Maria. O que era Cés Maria? Loto de terra, pequenos, né? Qual era o objetivo desse lote de terra? Cultivar, né? E prosperar também as terras. Certo? Agora, não é exercício de casa, vai ser para casa. Isso de história, vai ser para casa, certo? Esse exercício vai ser para casa. E vai perguntar, por que colonizar as novas terras? Por que colonizar as novas terras? Era uma tarefa difícil para os portugueses. Por que será que era pequeno o território? Não, porque eles estavam com dificuldades de... Eles estavam com dificuldades de finanças, de dinheiro. E, assim, em termos de extensão do território, será que é porque era muito grande? Será que tinha pouca gente? Acho que é porque era muito grande. E também, porque eles estavam com uma fase que eles tinham pouco dinheiro. Isso. E aí, eles não conseguiam... Então, você vai procurar aqui no texto, né? Aí, de acordo com o tratado de Tordesilhas, o local onde você vive, pertence a Portugal ou a Espanha? Vocês acham? É Porto Araquia. Onde a gente vive? Vocês acham que pertence a Portugal ou a Espanha? Acho que é Portugal. Portugal, né? Que a gente... Agora, mais um lugar que a gente vive mesmo na América do Sul, não é isso? Agora, os portugueses que aí... Então, quais foram os fatores que motivaram a colonização do Brasil? Explique. Aí, você vai dizer com suas palavras, mas você vai ler quais foram os fatores, o que foi que levou, né? A colonização do Brasil. Se você não tem aqui nas Capitanias Hereditárias, volte aqui. Volte aqui nessa colonização, início da colonização, entendeu? Que dá para você encontrar, entendeu? Ó, aqui mesmo só está falando só sobre as Capitanias. Mas aí, você vai voltando aqui. Qual foi o que foi que levou, o que motivaram a colonização do Brasil? Então, você vai... É melhor você ir nessa página aqui. O que motivaram? A Expedição Exploradora da Rede Portugal. Está vendo? Está falando aqui, ó. Verificou que as novas terras, né? Nessa primeira expedição foi descoberta a existência de árvores. O que foi que motivou? Aí ele vem... Vem dizendo. Deixa eu virar a página. Se quiser virar para a gente encontrar... Os invasores. Quer ver se quiser virar a página? Ou se quiser virar a página? Deixa eu ver. Tem aqui. Aqui, ó. Na página 338. O início da comunização. O início da comunização. 338. Sim. Vá, diga. Você achou? Não, mas eu acho... A gente pode pesquisar aqui, né? É, na página 338. Por quê, ó? Aqui, principalmente. Porque eles... Quais foram os invasores portugueses, né? Tiveram outros espanhóis? Quem mais? Eu só achei um pouquinho aqui, ó. Diga. O rei de Portugal, logo após a chegada de Cabral, não manifestou o grande interesse. Foi a nova terra. Mas eu acho que deveria conhecê-la para verificar se nela existiam riquezas. Sei. Aí, essas riquezas, quem eram os invasores? Não sei. Qual eram os países que queriam invadir? Queriam... Que ter... Aí, no livro, tem. Tem franceses. Tem franceses. O que mais? Você vai procurando. Os invasores. Os franceses. Portugal também está no meio, viu? Eu tenho a rede de botar essa resposta no caderno. Não? Aí, no livro mesmo, acho que dá. Tá bom. Porque ele diz assim, quais foram os fatores que motivaram a colonização do Brasil? Explique oralmente com suas palavras. Se não de vocês tem assim, explique oralmente. Sim. Pronto. Aí, você vai... Você só faz escrever assim. Aí, aqui mesmo, nessa página aqui, não está dizendo não. Mas o que foi que... O que... Certo. O que motivaram, a gente sabe. Que era... Que era... Né? Querendo pegar a riqueza, a nossa riqueza. Mas quem era que estava aqui nesse tempo? Então, tinha francês, tinha os portugueses, tinha espanhol. Você pode ver. Você vai ler o texto. É. Você vai ler o texto. E vai dizer quem estava aqui. Basta escrever o nome dele. E o que é que eles queriam. Certo? Aí, sim, vai, sim. Ainda bem. Vamos ver. Não tem aqui... Aí, ó. Não tem? Aí, você volta. Porque isso aqui... Aí, você vem. Aí, o que é que eles queriam? Depois da... Depois do pau-brasil. Quando o pau-brasil foi ficando defasado, tal. O que é que eles queriam fazer? É. É porque... Olha, ele tá... Porque esse exercício, essa atividade, ele pega de tudo um pouco. Porque quando eles queriam... Ó, invasão portuguesa, invasão espanhola. Certo? Quem eram eles? Eram os franceses, eram os espanhóis. Entendeu? Aí, ele vai querer. Agora, o que é que eles queriam? O objetivo de quê? Com a defasagem do pau-brasil. Lembra o que é que eles queriam plantar? Depois do pau-brasil. A cana de... Açúcar. Isso. O que é que eles queriam fazer? E como que a gente vai botar aqui? Quais são os fatores que motivaram a coletação do rininho? A gente bota com ele. Não, eu tô dando um exemplo. Se caso vocês não fizerem, aí eu vou fazer na correção com vocês. Tá certo? Então, porque ele diz assim, ó. Eu vou ter assim, ó. Quais são os fatores que motivaram a coletação? Mas isso é pra casa, Guilherme. Guilherme, Guilherme, é pra casa. De casa. Quais são os fatores? Mas eu vou botar assim. As igrejas. Não, não. Não diga não. Não diga não. Na correção. Deixa cada um. Aí eu tô dando já o exemplo onde você vai procurar. Você, aqui nessas capitanias hereditárias, você não vai encontrar. Você vai encontrar aqui, nesse listo de colonização. Você vai encontrar no encontro entre colonizadores e grupos indígenas. Tem uma... É. E você vai encontrar também, depois da defasagem do pau-brasil, qual era o que eles queriam cultivar. Aí você... Essa confusão toda, por quê? Entendeu? Aí você pode concluir com outras palavras. Certo? O objetivo que eles queriam. Porque qual era o objetivo dele? Qual era o desejo dele? Essa confusão toda, o que é que eles queriam. Certo? Com suas palavras. Aí bota... É só botar pequenininho. Precisa fazer um texto ou não? Você tirando... Tirando só... Na outra página, né? É. Na página 341. Isso é atividade de casa. Atividade... Eu tô só dando um exemplo pra você procurar. Certo? Casa... Hoje é 29, né? Do 4... Depois a gente vai escrever... A gente vai pra geografia. E se eu não me engano, tem a correção no cadete, né? Na geografia. Mas peraí, vamos terminar logo a história. Depois a gente fala nisso. Então, olha só. O exercício de casa é... A letra A. Oi? Alguém falou? Termina de geografia. Peraí, deixa eu terminar... Concluir a história. Peraí que eu digo. Deixa eu... É, eu conclui ainda não. Peraí. Aí, vamos... Então, já sabemos, né? Atividade de casa vai ser as questões A. Por que colonizar? Vai ser a questão A. Por que colonizar as novas terras? Era uma tarefa difícil para os portugueses. Você vai no texto. Nesse texto que nós terminamos de ler. Tem bem bonitinho aí. Né? Guilherme já achou. Já desonitava, né? Aí depois ele diz assim. Oi? Você tá vendo isso que faz? Já achou também? Eu tô na presa de 41. É, mas é dever de casa, viu? Não. Agora, tá com dificuldade de encontrar no texto? A 43 é casa? É pra casa, é. Mas tá logo aí no texto, no início do texto. Guilherme tava até lendo. Não deixei ele terminar de ler, que é pra você fazer. Aí você vai no texto. No texto, tem ele todinho. Aí bota todinho, certo? Quase todo, aliás. Aí depois ele diz assim. De acordo com o contrato de todas as ilhas, o local onde você vive, pertence a Portugal ou a Espanha. Você vai lembrar um pouquinho da aula que a gente teve. Daquele que você vai lá no Tratado de Tordesilhas. Quer ver onde é que você vai encontrar? Aí você volta à leitura. Você vai folheando o livro. Vai voltando pra cá, certo? Até o Tratado... É, vai na chegada dos portugueses. Vai no Tratado de Tordesilha. Mas isso aí nem precisa tanto a gente... É, que a gente já sabe. Aí ele faz. Depois o Dois, ele fala assim. Pra casa, é. Quais foram os fatores que motivaram a colonização do Brasil? Aí ele pede pra você explicar. Aí quais foram esses fatores dos invasores? O que foi que houve? Quais eram os países que estavam querendo invadir? Por que eles queriam invadir? Certo? Por que eles queriam invadir? O que é que eles queriam? Depois do Pau Brasil... Aí tem falando. Eles queriam... Ali tem um pedacinho. Mas só pra você procurar, você vai ter que voltar à leitura. Você vai no início da colonização. Você vai olhando. Vai olhando e a resposta você que vai dar. Quais foram esses invasores? O porquê que eles queriam invadir? Qual era o objetivo dele? Invadir o Brasil. O que é que tá impulsionando ele? Pra ele fazer isso. Oi? É, a 341... Não. Só a 341 somente. Só até agora a 341. Aí, peraí, que a gente vai ler ainda os governos gerais. Certo? 341. Pra gente terminar. Calma. Aí, a 342, como ele viu, os governos gerais. Peraí, que a gente vai. Eu marquei só essa. Só pra não fazer, peraí. Guilherme tá... É, Samuel tá sem poder se comunicar, né? Que ele falou. Então, agora a gente vai pra página 342, que é os governos gerais. Como o livro pede, né? Aí, até os governos gerais. E a outra já não é má. É, são os governos gerais. Tomé de Sousa. Então, pronto. Ana Cecília, por favor, comece a ler os governos gerais. Ainda é história, viu? 342. Tá certo. Ainda é história. É. Depois que a gente vai. Peraí. É governo... É governo gerais, né? É. Tá, vou começar. Governo gerais. Olha... A divisão do território brasileiro em capitanias foi importante para Portugal, pois permitiu o início da ocupação portuguesa e o cultivo da... Olha, já tem uma resposta também, viu? Vai, continue. Além de impedir o ataque com o chão dos franceses à costa brasileira, no entanto, esses sistemas, esses sistemas, não deu resultado que o rei esperava. Por isso, sem acabar com as capitanias. Ele resolveu implantar, em 1948, os governos gerais, que tinham como objetivo centralizar o poder governal nas mãos de uma pessoa só, o governador geral. da assistência e as capitanias que necessitassem de auxílio. A capitania da Bahia de todos os santos foi escolhida para ser a sede do governo geral. Isso. Eu leio o Tomé de Souza? Não, o Tomé de Souza eu vou mandar ler outra pessoa. Peraí, vê se vai... Guilherme, Tomé de Souza. Em 1549, chegou ao Brasil Tomé de Souza, o primeiro governador geral, auxiliado pelos colônias, por alguns indígenas e pelos padres jesuítas. Tomé de Souza participou da fundação da cidade de Salvador. Em 142, em geral. Tomé de Souza se tornou a primeira capital da colônia. Em seu governo, Tomé de Souza devolveram a cultura da cama de açúcar. Aí vai, Samuel, Duarte da Costa. Duarte da Costa, em 1553, Tomé de Souza foi substituído por Duarte da Costa, o segundo governador geral. Com ele vieram ao Brasil vários jesuítas, incluindo José de Chieta, que ficou conhecido como o apóstolo do Brasil. Um dos acontecimentos mais marcantes do governo de Duarte da Costa foi a fundação do Colégio de São Paulo, em 25 de janeiro de 1554, que mais tarde deu origem à cidade de São Paulo. Em 1557, Duarte da Costa voltou em Paraportugal. Isso, Annalise. Annalise. O microfone dela está quebrado, não é, tia? Está ruim o microfone dela, Annalise? Eu acho que é isso. Ela me falou até agora. Annalise? Quando ela fala, ela fala que ela é meio cheia, né? Annalise? Annalise? Eu tinha falado, Corrinha. Mas adora, deixa, adora ler. Vai ser pra casa, viu, esse exercício. Página 343. Página 343. É, tudo aqui? É, essa mesmo, embaixo. Em... Mendes Sá. Em... 1558. 1558. 1558. Tom... Toma... Desou... Não, não é esse, não. É outra página. Adora, não é esse, não. Então, qual? É Mendes Sá. Página 343. Não tem aí esse colégio bem grande, né? Não. Um fato de um colégio, embaixo, onde tem Mendes Sá, embaixo. Em 1558, assumiu o terceiro governador geral, Mendes Sá. Achou? Aham. Em 1908, assumiu o terceiro governador geral. 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 O governo que durou 14 anos foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio. O governo que durou 14 anos foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio. O governo que durou 14 anos foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio. Expulsão dos franceses do Rio de Janeiro de 1567. Com a ajuda de estação de São e de prate dos tamoios indígenas. Indígenas que habitavam a região. 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 Foi importante para Portugal porque permitiu o início da ocupação portuguesa e o cultivo da cana-de-açúcar. Olha aí, está vendo? A gente já tem também lá... Então, está ali, certo? Aí ele vem. Aqui. Resolveu implantar em 1548 o governo geral que tinha como objetivo... Ele tem o objetivo de centralizar o poder governamental das mãos... O governo de centro da mão de obra, a capitania da Bahia Todos os Santos, escolhida para ser a sede do governo geral. Aí depois veio Tomé de... Aí veio o primeiro governador geral, foi Tomé de Souza, que a gente está vendo, que foi em 1549. Foi o primeiro governador geral. Ele auxiliou também, teve auxílio de padres jesuítas. E Tomé de Souza participou da fundação da cidade de São Salvador. Depois veio o Duarte da Costa. Esse segundo governador geral de Duarte da Costa já foi bem melhor. Ele foi o segundo e trouxe com ele vários jesuítas, incluindo o padre José de Anchieta, né? Que iniciou a catequizar os índios, ensinou a lei, ensinou a escrever, né? E o terceiro governador foi Mendes Sá, que foi em 1558. Ele assumiu como o terceiro governador geral. O seu governo durou 14 anos, né? Ele fundou a cidade de São Sebastião, do Rio de Janeiro. E em 1565, foi substituído por Estácio de São Sebastião, né? Estácio de São também participou da expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, em 1566. E aí, como a gente está vendo? E ajuda a gente, mas a gente está vendo o exercício, é para casa, viu? Aí termina aí. Ok, Tia Gil. Oi, é o que? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vou fazer a história hoje e até mais um. Tchau! Tchau! Até amanhã! Até amanhã! Termina a aula! Termina a aula! Eita, sirene forte! Essa sirene está parecendo a da história. Até a Daísa, está parecendo a da Daísa. Ai, ai! Tchau!